Oi, oi, luzinhas! Tudo bom com vocês? Hoje a cama está uma bagunça. Por quê? Porque temos a convidada aqui, ó, a coisa mais linda do universo, minha gatinha Luna. Se vocês ainda não conhecem, vocês claramente não assistem. Ela não quer cair. Enfim, por isso que vai... Ó, ela vai ficar aparecendo hoje. A cama está uma bagunça e é isso aí, gente. Eu também não vou conseguir, assim, dizer as luzinhas hoje porque... Tá uma bagunça a cama. E aí o fio tá aqui, que tá ligado no notebook que tá carregando, que tá ligado no celular da minha mãe que tá carregando. Então, por hoje, aceitem a bagunça. Bom, tudo bem porque é um vídeo aqui mais, né, aqueles vídeos que eu faço de domingo, né, gente, que é mais entre a gente aqui, que a gente bate mais um papo, ou que eu mostro algumas coisinhas, ou que eu faço algum, como eu vou dizer, algum review de produto, né? Então, é mais... Como é que fala assim? É mais como se vocês estivessem aqui em casa e minha casa, no geral, é uma bagunça. Isso é meu quarto, então, uuuh, nem se fala. E hoje, gente, a gente vai fazer a parte final, né, a parte 3 do meu tour pelos batons, né? Vocês sabem, vocês viram aí que eu não tenho tanto batom assim, mas pros vídeos não ficarem muito longos, né? Só comigo falando, 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 mostrando batons. Eu resolvi fazer 3 partes, separar bonitinho. E a de hoje são os meus batons líquidos e os meus glosses. E eu acho que eu vou mostrar 2 batons novos que eu acabei ganhando, que são lindos também. Vou começar por eles. Bom, os batons que eu ganhei são esses daqui da Láquia 21, deixa eu achar o outro. Que a pessoa quer um pouquinho bagunceira, né? Olha essa embalagem. Eu ganhei da Suzana, uma amiga. E, gente, eu amo ganhar coisa de maquiagem, vocês sabem, né? E olha só esses batons aqui, ó. Esse daqui é super vermelhão. Ele é a louca, ó. Ele é bem mate. E ele é um vermelho muito bonito, sabe? Que pra mim parece um vermelho mais natural, ó. Olha. Olha que belo esse batom. Ele é bem vermelho. E ele é bem mate. O que, dependendo do que você quer, né? Ele fica muito bonito mate. Porém, eu gosto muito de passar um glossinho. Então, daqui a pouco eu vou mostrar os glosses e já passo por cima desse, né? Pra vocês já verem aí a diferença. E outro que ela me deu foi esse daqui, que é o Bambado. Que ele é todo rosinha. Adoro batom rosa, ó. Ó. Ele é bem natural mesmo, esse rosinha. Ele vai dar aquela corzinha na louca, assim, sem deixar... Que nem o vermelho, né? Muito pigmento e tal. Então, eu já adorei. Já tô usando, inclusive, né? E bom, vamos pros glosses. O primeiro gloss que eu tenho é o gloss que eu acho que vocês mais veem. Que é esse gloss em color da Max Love, ó. Vou passar só um pouquinho aqui na metade da boca. Eu vou fazer a boca em quatro. Tipo, aqui um, aqui outro, outro e outro. Porque senão eu vou ficar sem boca até o final do vídeo, né? Ó. Ele é maravilhoso. É o que eu mais uso. Tanto que o bichinho, olha só o estado dele, né? A única coisa que eu não gosto dele é isso. Ele tem um cheiro muito bom. De uva verde. Mas, enfim. O que eu estava querendo dizer é... A única coisa que eu não gosto dele é que, como ele é incolor e eu passo ele em qualquer batom, exatamente por ele ser incolor, ele acaba pegando um pouquinho do batom, né? Que eu passei o próprio aplicador e acaba ficando essa cor que... Ai, eu não gosto. Me dá um pouco de agonia porque ele é todo incolor e ele tá quase rosa. Então, é a única coisa que, realmente, que eu não gosto. Ele é muito bom. Ele é muito bonito. Ele dá aquele... Ele é aquele gloss mais molhado mesmo, mais glamuroso. Então, eu super recomendo. Só isso mesmo que me incomoda. Então, eu amo. Uso pra caramba. Vocês veem aí, na maioria dos meus vídeos, eu uso. Então, realmente, esse daí, quando acabar, vai ser um que eu vou ter que comprar outro. O próximo que eu tenho aqui é da Louis Ansi. Olha só. Eu tenho ele em duas cores. Eu tenho ele na cor... Que eu nunca sei. Na verdade, a cor L1082 e na cor... Não, os dois são L1082, então não é a cor. Descobri agora. O que é a cor aqui, minha nossa senha? Ah, é aqui, ó. B&D. Eu acho que é isso. Pelo menos a cor B&D é a única coisa que muda. Então, eu tenho ele nessa versão que ele é um pouco bordô e um que é mais vermelho. Vou passar o vermelho embaixo e o bordô em cima. Ele tem um pouquinho de cor. Ele não é que nem esse que é incolor, ó. Ele tem cheirinho de café queimado, alguma coisa assim. E olha a diferença já de um gloss pro outro. Minha câmera não é das melhores e hoje a Louis também não tá das melhores, então tá variando um pouquinho a luz. Gente, tem umas horas que eu tô vendo aí que eu estou ficando mais branca, mais amarela. Olha só. A diferença de um pro outro. Esse daqui eu acho que ele é um gloss que vem um pouquinho mais de glitter. glitter e tal. Então, depende muito da finalização que você quer dar também pro batom. Vou vir agora com o que é bordô roxinho. Não sei exatamente qual cor é. Aqui em cima, ó. Ele é um pouquinho mais puxado pro rosa, pro marrom. Eu amo esses daqui também que eles têm cor. Eu não gosto muito do cheiro. Esse cheiro de café me dá um pouquinho... É meio enjooso, mas você só sente na hora que você tá passando mesmo, depois que você deixa na boca não fica cheiro. Então, eu gosto muito. Eles são muito glamurosos, eu acho também. Só que esse daqui é que nem eu falei, é aquele brilho mais molhado. Esse daqui é um brilho um pouquinho mais de glitter e com cor, que é uma coisa legal também, que eu adoro esses dois. Mas você tem que usar, por exemplo, esse daqui eu só uso com batom vermelho, esse daqui eu uso com batom marrom, com batom um pouco mais rosinha e tal. Porque eles realmente vão adicionar cor e o da Max Love ele não adiciona cor nenhuma, o que também é uma coisa muito boa. Deixa eu ver aqui. Outro gloss que eu tenho, que é o meu gloss babadeiro, é o meu brilho labial aqui, ó, da Uni. Ele é todo holográfico, então dependendo da cor que você coloca em cima, ele fica demais com a cor, na verdade, dependendo da cor que você coloca aqui embaixo. Eu já usei muito ele com preto e ele deixa um azul, assim, espacial. Acho que eu nunca usei com rosa, então vamos usar agora, não é mesmo? Nessa última metadinha. Ó. Eu não tô passando certinho na boca nem nada, tá? Eu só tô realmente passando pra vocês verem, então vai ficar tudo borrado mesmo é isso aí. Mas ele dá um brilho que já vem até na própria embalagem, que ele é um brilho realmente holográfico, tá vendo, ó? Dependendo da onde você vira, ele vai mudar de cor. Ele é muito bonito, ele tem esse tom meio azulado, então ele já tem esse tom azul nele. Porém, quando eu passo com o batom preto, ele fica muito show de bola, ele realmente, ele dá um sim, fica lindo, fica uma coisa espacial. Claro que depende do que você tá fazendo, qual a sua maquiagem. Deixa eu tirar aqui pra já vermos as próximas. Eu vou usar uns batons assim, embaixo agora, que são os batons assim, esses batons líquidos, que eu tenho alguns também. É, de batom líquido, agora, né, eu tenho dois aqui da Ruby Rose, quer dizer que eu não tenho nada, né, que eu não tenho nenhum batom da Ruby Rose, eu tenho esses dois. Porque os dois são líquidos, a única coisa deles assim é que eles são muito, eles pegam muito, então eu vou passar e eu acho que eles não vão sair. nenhum desses líquidos que eu tenho, na realidade. Eu tenho mais um lip tint, deixa eu mostrar primeiro o lip tint, que é o da Lodurana, que é o lip tint que eu tenho que eu menos gosto. Ele é estranho, pra dizer o mínimo, ó. Ele tem um cheiro ruim, e ele, ele é, ele é bem discretinho, pra dizer o mínimo, né, ele não faz quase diferença nenhuma. O que eu realmente não gosto nele é o cheiro, ele tem um, ele tem um cheiro muito ruim, que eu não sei explicar o que que é, mas ele, ele é, ele não tem um cheiro bom. Ele é o que eu menos gosto só por esse motivo, porque os outros, sei lá, tem cheirinho de cereja, tem cheirinhos bons, e esse da Lodurana foi o primeiro que eu comprei até, e ele tem um cheiro esquisito, muito industrial, que eu não gosto. Bom, continuando aqui com os batons líquidos agora, já tá quase acabando, porque, é, esses daqui, todas essas embalagens, elas são um pouquinho maiores, então elas não cabem na minha, na minha gaveta, que é de batom, que eu tenho, que elas têm uns nichinhos maiores, aí eu boto ela nos nichos maiores. Por isso que elas estão separadas, porque, pra mim, tanto faz ser líquido ou não. Porém, ele é bom, fica tudo separado, mas devo dizer que, como ela fica no maior, às vezes eu esqueço de usar. Eu vou começar por esse da Lacre 21, que ele é o batom líquido na cor vinil, muito bonito, bem vermelhão. Ó, ele é muito, acho que ele é o batom mais vermelho que eu tenho. E ele não é mate esse, se eu não me engano. Isso, ele não é mate. Olha que bonito. Porque a maioria dos batons que eu tenho, que eles são líquidos, eles são mate. Eu não sei se é uma coisa, uma regra, que a maioria é mate, mas a maioria que eu tenho é mate. Esse não é. Ele é muito vermelho e muito bonito. E outro da Lacre 21 que eu tenho, que também é muito vermelho, que é o Sonho de Princesa. Ele é mate. Inclusive, esses da Lacre 21 eu também ganhei, da Suzana, e eu uso bastante, que eu amo esses vermelhão. Olha a diferença de tom, só que esse é mate e esse não. Eu vou dizer que os mates, eles acabam durando mais na boca, então é um dos motivos que eu gosto bastante de mate. Os últimos dois que eu tenho, que eu vou passar cada um num pedaço, é o marrom, que na verdade é da minha mãe. E esse aqui, ele é um pouco vermelhinho, um vermelho não tão sangue, sabe? Um vermelho... Eu não sei explicar. Ele, na verdade, é na cor 191 e o marronzinho é na cor 296. Gente, por que colocar nome de número, hein? Eu prefiro tanto com nome mesmo. Ó, esse daqui, já borrei tudo, mas... Esses batons da Ruby Rose, eles não saem nunca. Eles grudam na sua alma. É uma das coisas que eu gosto. Sempre que eu saía pra comer, eu gostava muito de passar esse, porque você come e ele não sai. E ele é muito bonito, bem vermelhinho assim, ó. Eu amo batom vermelho, né, então... E aí o marrom da minha mãe, que ela não gosta tanto por ser mate, então ela sempre acaba passando um golozinho por cima. Mas é belo, olha. Ele é bem marrom, muito bonito, mas é que nem eu disse, se você não gosta da cobertura mate, que depois ele vai secando, né, com o tempo. E ele é um pouquinho ressecante, sim. Todos esses três mates que eu tenho, eles dão aquela... Sabe? Aquela ressecadona. Porém, se você passar qualquer um desses meus gloss, funciona em cima. Como eu disse, os que tem cor, geralmente eu passo o vermelho em cima do vermelho. Mas o da Max Love vai em qualquer um, que é um dos motivos que eu gosto muito do da Max Love. Eu tenho esse daqui que eu não sei se ele é um batom. Eu não sei nem se tá um não vencido. Mas eu acho que ele é um gloss da Colortrend. Não tem cor, não tem nome, não tem nada. Ele deve ser bem velhinho. Eu vou passar ele aqui em cima do mate vermelho, ó. Ele é meio pegajoso. Bonito. Muito bonito. Ele é meio vermelhinho também. Acho que eu nunca tinha usado, que era da minha mãe. E aí, como a gente juntou todas as maquiagens na penteadeira, tem coisas aqui que eu não foi eu que comprei. E esse daqui foi ela que comprou pra ela, que é um brilho pros lábios bem antigo da Colortrend. Esse daqui é o último. É o último, gente. Então, por favor, gente, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, comenta coisas que vocês querem ver por aqui nos domingos, esse tipo de vlog, sei lá, alguma coisa mais... Não sei explicar, tipo indicações do mês. O que vocês gostam de ver aqui no domingo. Outras ideias de tours que vocês querem que eu faça. Acho que no final do ano eu vou refazer a tour pela penteadeira, né? Agora 2.0, com um pouquinho mais de produto, pra vocês verem aí o que mudou, o que não mudou. Comentem o que vocês acham disso também, gente. Compartilha esse vídeo aí com um geral que você conhece, com aquela menina apaixonada de batons que você sabe que tem, que você sabe que conhece. Então, compartilha aí, tá legal, gente? Pra ajudar aqui a blogueirinha que tá começando e que às vezes dá uma desanimada bruta. Então, me animem de novo, gente. E se você também é uma dessas pessoas assim que adora cuidar da pele, mas sempre tem ali uma dúvida do que fazer, como é que eu faço, vou deixar aqui na descrição o link pro curso Transformando Sua Peela em Casa, pra vocês terem uma noção maior, aprender a cuidar com produtos naturais. Então, dá uma olhadinha aí com carinho. E vamos finalizar com o brilho Roulette para lábios. Esse daqui é o Tutti Frutti, que ele é muito... a minha adolescência inteira. Ó! Ele... eu não gosto tanto do aplicador pra passar em cima de batom, mas ele é super cheirosinho. O ruim é que fica todo sujo também de batom, então vou dar uma... Vou passar a dizer aqui com o papel higiênico pra tirar o batom. E eu usei ele em outro batom e eu também achei que ele é um pouquinho pegajoso. Então, pra quem não gosta desse pegajoso, em cima de batom não é tão legal. Eu não lembro como é que ele fica quando ele tá sem nada. Mas, em cima de batom ele fica um pouquinho pegajoso, então se você não gosta, não recomendo. Recomendo o da Max Love, ele não fica pegajoso. Ele vai em qualquer batom, é muito bom. E bom, gente, é isso. Terminei minha coleção incompleta, coleção, entre grandes aspas aí, completinha de batons. Acho que eu mostrei tudo que eu tinha, mostrei de um jeito legal. Comentem aí outras coisas que vocês querem ver. Eu já fiz tudo pelos meus pincéis, pelas minhas roupas, por várias coisas. Mas se vocês quiserem ver alguma coisa aí mais detalhadamente, comentem que eu vou estar trazendo. Então, gente, eu trago de tudo. Comentem também aí outras ideias de vídeos, como eu falei. Me sigam nas redes sociais, arroba Andresa Lopes Oficial, qualquer uma delas, TikTok e Instagram. Que eu sempre tô fazendo as transições das makes que vocês veem por aqui. Tem fotos por lá também. Eu sempre tô postando no Instagram, eu posto partes do meu dia a dia. Eu posto como eu tô me sentindo. Eu posto eu feia, de toquinha, de cetim também. Inclusive, esse é um vídeo que eu vou trazer, tá, gente? Calma. É que o tour pelos batons eu gravei já faz um tempo. Porque meu pai ia entrar de férias e tal. E eu fico um pouco envergonhada de gravar com ele em casa. Então, eu tinha bastante material gravado, pré-gravado. Então, acabou de sair, acho que nesse domingo passado, esses materiais gravados. Esse daqui eu tô gravando recentemente, faz... Acho que eu gravei e saiu no domingo, sabe? Eu já é terça, saiu no domingo seguinte. Então, a toquinha de cetim eu vou fazer logo depois das indicações do mês, né? Que também vai sair nesse domingo que vem. Então, provavelmente, no próximo ou no outro sai a toca de cetim. Que eu falei pra vocês que é fazer dormindo com e dormindo sem. Pra vocês verem a diferença. Inclusive, acho que eu vou gravar o dormindo sem hoje ou outro dia. Eu vou gravar. Calma, eu vou gravar. É que não adianta gravar com muita antecedência, né? Mas eu vou gravar, gente. Então, fiquem atentos. Comentem o que vocês querem ver. Se forem coisas baratas, tipo a toca de cetim, que eu tiver a possibilidade de comprar. Eu compro pra testar. Se eu não tiver a possibilidade de comprar, eu comento também. Eu falo pra vocês. Ai, tô pobre, não tô dando. Inclusive, quer ajudar financeiramente o canal do Temos aqui, a aba Seja Membro. Se você puder contribuir aí, a gente se agradece. Mas se não puder, curte, comenta, compartilhe. Me faz essas coisas. Me segue, que aí eu não desanimo também. Mas, bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos batons. Eu amo minha coleçãozinha. Minha mini coleção de batons, né? Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Ainda mais maquiada. Beijos de luz. Vou correr quando eu tenho que lavar a louça. Hoje o dia tá corrido. Tenho que lavar a louça. Fazer umas coisinhas aí, né? Enquanto isso, inveja é a gata que tem a vida que a gente queria ter. Só dorme. Só dorme, é amada e come. Enfim, tchau!